Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje é um dia que se fala de transparência e boa execução de fundos europeus. No dia em que se recorda também a morte de Francisco Sá Carneiro, é importante falarmos do lado positivo da política. E hoje estamos aqui reunidos, concordando quase todos com o mesmo. Inclusive o Partido Socialista, que tanto se indignou com as críticas que o PSD fez à utilização dos fundos comunitários nos últimos anos, hoje subscreve num projeto de resolução todas as críticas que nós fizemos. Para um partido laico é um grande ato de contrição. Mas isso é positivo e deve merecer o nosso aplauso. A proposta do PSD é muito simples. Naquilo que são as verbas europeias, as verbas da solidariedade europeias, o Governo e esta Assembleia da República devem ter um momento em que possamos conhecer em concreto os dados, os valores da execução, os beneficiários, os indicadores, com total transparência. Temos uma nova oportunidade de fazer reformas estruturais em Portugal. Temos ainda metade do atual programa quadro por utilizar um valor equivalente ao total da bazooka europeia. Temos 12 mil milhões de euros por usar, temos quase 13 mil milhões de euros que vêm da bazooka europeia e temos ainda o próximo programa quadro. É uma oportunidade que não devemos desperdiçar e que devemos às futuras gerações. E o PSD tem três propostas muito concretas que só podem ter o acordo de toda a gente. Em primeiro lugar, é que o Governo apresenta um relatório trimestral sobre a execução dos fundos comunitários, quer do atual programa quadro, como do próximo programa quadro, quer da bazooka europeia. Venha trimestralmente ao Parlamento, o Ministro responsável por esta área, apresentar este relatório e discutir com o Parlamento a execução. Nós temos que executar rápido e bem. Não é gastar muito e depressa, é executar rápido e investir bem. E por outro lado, a plataforma digital, que toda a gente já defende e que o PSD já defende há vários meses, que tenha a documentação relacionada com a execução, com a negociação, que diga quais são os projetos candidatados e aprovados, quem são os beneficiários, os promotores, qual a taxa de execução, quais os objetivos indicadores, que é para todos termos a mesma informação. Nós não podemos ter um ato de fé naquilo que o Governo anuncia. Temos que ter informação prática para podermos fazer o nosso trabalho. E se todos soubermos respeitar este princípio, Portugal vai sair melhor, vai sair sim mais resiliente, com mais capacidade de investimento, a economia vai crescer e o Governo poderá contar, se tiver transparência, com o apoio de um Parlamento que promove a transparência e sobretudo a boa execução dos fundos comunitários. Muito obrigado, Sr. Presidente.